E aí, pessoal, bom dia. Tô na estação da Amazon aqui, são 5h20 da manhã, beleza? Tive que fazer aquele negócio que eu falei pra vocês, de pegar o trabalho, de vir pra cá sem trabalho, né? E tentar pegar o trabalho aqui, aí consegui esse trabalho aí pra 5h30. Teve um pra 5h que eu tentei pegar, tava até com preço promocional, tava pagando uns 15 dólares a mais, mais ou menos. Só que se eu pegasse, eu não conseguia chegar a tempo. Então eu não peguei, aí tentei pegar esse. Na verdade, eu vim pra cá, quando eu tava chegando aqui, eu consegui pegar esse. Vamos fazer de tudo para fazer 4 trabalhos hoje, mas pra isso eu preciso pegar um segundo do trabalho até umas 9h da manhã. Esse daqui termina às 7h30. Então ali entre 7h30 e 9h eu tenho que pegar um. Depois pegar um outro ali perto de umas 11h, meio-dia, entendeu? Pra que eu consiga pegar o último, no máximo umas 3h da tarde, tá? Tá frio, cara. Tá frio. Tá uns... Tá uns 12 graus, mais ou menos. Tá? E antes da gente sair pra fazer essas entregas de hoje aí, eu não sei ainda onde eu vou, tá? Eu acabei de fazer o... De fazer o check-in na carteira de habilitação ali, na identificação, né? Não sei pra onde a gente vai ainda, mas antes da gente... Antes da gente sair pra fazer as entregas aí no dia, eu queria falar duas coisas com vocês. Primeiro, o vídeo que eu fiz ontem de Halloween, pessoal, é só um vídeo pra... Sim, pra mostrar como é que é o Halloween no subúrbio, beleza? Não é... Teve festa em tal lugar que foi bem maior... Gente, assim, eu tô mostrando a minha realidade, tá? É eu saindo da minha casa, indo passear com a minha cachorrinha... E mostrei pra vocês o que eu tava vendo. A minha ideia é sempre essa desde o começo, tá? Não é pra ficar mostrando... Tipo assim, o foco do meu canal é mostrar o meu dia. Eu acho que quem tá me seguindo quer ver o meu dia, né? Beleza? Então... Esse foi o meu Halloween, tá? Foi daquele jeito. Segunda coisa, eu recebi algumas mensagens do pessoal falando assim... Poxa, esse trabalho que você faz é incrível, é maravilhoso... Não sei o que, pessoal, assim... Todo emprego tem altos e baixos, tá? Só que eu não fico reclamando do meu trabalho. Por quê? Porque eu não gosto de reclamar. Eu acho que se você fica reclamando das coisas, você... A tua mente, ela fica... Tipo assim, você direciona a tua mente pra uma coisa que não é boa. Você vira uma pessoa que só reclama. Eu não gosto de gente que só fica reclamando do meu lado. Entendeu? Então, assim... Não é porque eu não reclame do meu trabalho que eu não tenha problemas no trabalho. Vocês viram aí, dois dias atrás, como é que foi, né? Que eu tive que subir com um monte de bolsa em lugar alto, por exemplo. Subi três andares com doze bolsas, sabe? Pô, gente, teve vezes que eu subi com mais de vinte. E aí? Entendeu? Eu tenho que dar duas viagens com um negócio extremamente cheio. É complicadíssimo. Levando água, sabe? Aquilo ali só tinha bolsa, não tinha água. Entendeu? Então, nem tudo são flores, tá? Então, pessoal, até um negócio que eu já falei pra vocês algumas vezes. Tem trabalhos que, para algumas pessoas, são mais de boa de fazer e para outras pessoas não. Beleza? Por exemplo, restaurante e obra. Pra mim, cara, pra mim é muito puxado, sabe? É uma coisa que é muito difícil pra mim. Entendeu? Então, por isso que eu trabalho com entrega. Se, por exemplo, eu estivesse trabalhando com obra. Se eu estivesse trabalhando, sei lá, com piso. Quem trabalha com piso aqui ganha mais de duzentos dólares todo dia certo. Entendeu? Tem gente que ganha trezentos. Ou mais. Sabe? Então, tipo assim... Por que que pra mim não rola? Primeiro, porque é obra. Segundo, você tem que ficar ajoelhado, agachado no chão o dia inteiro. Sabe? Botando piso. Então, tipo assim, é puxado pra caramba. Entendeu? Então, cada um sabe o seu limite. Você sabe qual que é o emprego que melhor encaixa aí no... Enfim, no seu potencial, na sua capacidade. E é isso, pessoal. Meu carrinho tá pronto, tá? Eu vou pra Newark. Pra variar. Newark e Harrison. Harrison é uma cidade onde tem brasileiros também. Newark também, tá? E é isso. Vamos lá pegar o carrinho. Vamos fazer essas entregas. Se tiver com uma luz legal lá, eu mostro pra vocês. Se não, a gente volta mais tarde, quando é umas oito horas da manhã. Que é quando o sol tá nascendo, pessoal. O sol tá nascendo oito horas da manhã, pra vocês terem ideia. Esse mês aí acaba o horário de verão, tá? E o sol vai voltar a nascer aí umas sete e pouca, né? Quando acaba o horário de verão, beleza? Vamos lá pegar o carrinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca peguei um carrinho tão pesado. Cara, tá pesado. Pesado assim, eu não consegui empurrar ele, cara. Eu tive que... Tive que me arrastar ali, cara, pra trazer ele da tenda pra cá. Até parei de gravar, eu tive que usar as duas mãos. Beleza? Vou começar a colocar as coisas aí na mala. Tranquilo? E... Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Olha como meu carro tá baixo. De tanto peso. Bom, vamos pro seguinte. Deixa eu finalizar esse assunto aí. Desde o começo eu falo pra vocês. Minha intenção com o canal é mostrar o meu dia a dia. Ponto. Eu não tenho intenção de chegar pra vocês e falar não venham porque é uma droga, porque não sei o que. Não, eu não vou... Eu não quero... Eu não quero destruir o sonho de ninguém, tá? E até porque seria uma mentira. Aqui não é ruim. Tem suas dificuldades como em qualquer lugar do mundo. Mas tá longe de ser um lugar ruim. Se fosse um lugar ruim, a gente não vinha pra cá. Beleza? E... Só que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Não vou ficar fazendo título pra chamar vocês. É... Pra ganhar mais like, pra ganhar mais view. Ah, porque eu tenho que bater metas do YouTube. E eu pretendo... Cara, eu não tô nem aí. Tá bom? Eu vou mostrar como é que é meu dia. Quem gosta assiste. Quem não gosta, eu não assisto. Beleza? Tá? Sem pisar no sonho de ninguém. Sem iludir ninguém. É isso. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Então, entenda uma coisa quando eu falo que nem tudo são flores aqui. Realmente não são, tá? Você vai passar muita dificuldade. Você vai ficar longe da tua família. Mas você vai... Você vai ter aquilo que você queria quando você decidiu vir pra cá. Que é você ter segurança. Que é você ter uma educação de qualidade pros teus filhos. Coisa do gênero, entendeu? Então, assim... É... É só isso que eu tenho que dizer pra vocês, beleza? O carro tá pesado pra caramba. Chega desse assunto, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Tranquilo? Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Explicar um negócio pra vocês Ali as compras Beleza? Quando eu falo que aqui é um lugar mais pobre, pessoal Não quer dizer que eu também não moraria aqui, tá? Se eu tivesse minha casa, seria Maravilhoso, né? Quem não quer ter sua casa? O problema é que Aqui, pessoal Se você for uma pessoa batalhadora Trabalhadora, sabe? Cara, você consegue comprar uma casa Num lugar melhor Sabe? Onde você não tenha que se preocupar, por exemplo Com... Com questão de, sei lá De você ter que deixar uma compra na porta E se preocupar com aqui Alguém roube Entendeu? Como é aqui? Entendeu? Aqui eu te mandei mensagem pra pessoa Falei, olha Deixei suas compras aqui Aí ela falou Tipo Ela só agradeceu, entendeu? Então ela tá ciente De que as compras dela Tá aqui embaixo Beleza? Então ela deve estar se arrumando Sei lá, pra vir pegar Tranquilo? Só pra que vocês entendam Que Se você for uma pessoa batalhadora Você consegue comprar uma casa Num lugar melhor Tá? Então É porque realmente O pessoal que mora aqui São pessoas que vivem uma vida Comum Sabe? Um emprego comum É... Então, tipo assim Muitas dessas casas aqui São aluguel, tá? Podem ver que são casas de duas Três famílias Essa aqui é casa de três famílias, ó Se tiver Se tiver o basement Também são quatro Tá? O basement Pra quem não sabe é o porão Aqui, ó Três andares Isso aqui é tudo casa de três famílias, gente Ó Vocês podem ver ali, ó Na caixa de correio São três caixas, tá vendo? Porque são três casas E uma só Geralmente a pessoa Que é o proprietário Compra a casa E ele aluga Ou aluga as três Ou Ele vive em uma Vive na primeira Aluga a segunda A terceira, sabe? Às vezes pra Ir com o dinheiro do aluguel Ele paga O... Paga a prestação da casa Entendeu? Enfim Era só uma curiosidade aí Então Se vocês têm Garra Se vocês têm vontade Cara Você consegue morar Você consegue morar Tipo Numa casa dos sonhos De verdade Tá bom? Beleza? Vamos voltar pra Robo Não tenho mais trabalho Não tenho mais trabalho pra hoje Na verdade eu não tinha nenhum Desde o começo do dia Mas que nem eu falei pra vocês Eu tô tentando É legal porque Tipo assim Hoje vai ser um dia Que vocês vão ver Como é Quando eu não tenho nenhum trabalho Então eu vou voltar pra Robo E vou tentar pegar mais trabalho Beleza? Vamos voltar lá E lá a gente fala de novo Pessoal, é o seguinte É... Deixa eu falar um negócio pra vocês Eu voltei pra Robo Quintar Fiquei tentando pegar trabalho Mas não conseguia pegar nada Tentava pegar o trabalho Não conseguia Alguém pegava antes E ficava tentando Tentando atualizando o aplicativo E já são quase onze e meia, cara Consegui pegar um trabalho agora Umas onze e quinze Mais ou menos Que era pra agora onze e meia Beleza? Então Foi sorte porque Apareceram três trabalhos de uma vez Não sei porquê Eu acho que a Amazon Deve ter soltado uns trabalhos a mais aí É... Porque geralmente Vem uns cada vez avulso, sabe? E alguém sempre pega antes de você É muito difícil pegar, pessoal Você tem que dar sorte De atualizar o aplicativo No momento que aparece Pra você ter essa vantagem Porque Se eu atualizar o aplicativo Alguém já atualizou antes E viu o trabalho primeiro que eu Então ele pega, entendeu? Mesmo atualizando o tempo inteiro E o trabalho que eu peguei, pessoal É de duas horas e meia Tá? Apareceu a lista de trabalhos Eu falei Não vou clicar no primeiro Porque o primeiro Provavelmente alguém já vai pegar Sabe? Todo mundo vai no primeiro Então eu falei Vou no de baixo Só que o de baixo Era um trabalho de duas horas e meia Ou seja Eu não vou ter como fazer quatro trabalhos hoje Que ainda tá muito bom, sabe? Três é uma quantidade assim É ótimo, sabe? Na verdade é muito bom Quantidade muito boa Mas quatro é maravilhoso, né? Mas enfim Por que que eu não posso pegar Quatro trabalhos hoje? Na verdade eu nem sei Se eu vou fazer outro depois desse, tá? Dependendo do horário que esse terminar Talvez eu nem faça outro Eu tô pensando ainda Ficar essas três horas e meia ali parado Foi muito estressante Eu vou ganhar o mínimo ali, sabe? O mínimo que eu tenho Tipo assim Nas minhas contas O mínimo que eu tenho que fazer é dois Dois trabalhos no dia Três Tá muito bom Quatro Excelente Entendeu? Deixa eu falar pra vocês A gente vai pra West New York E North Bergen Que são cidades aí Perto do Rio Hudson Só que mais ao norte São cidades que estão Antes de chegar na George Washington Bridge Beleza? Então Tô esperando o carrinho ficar pronto aqui Mas eu já tenho a rota Já tenho tudo Já joguei na tela aí E é isso, pessoal Vamos acabar esse trabalho aqui E daqui a pouco a gente troca mais ideia aí Beleza? Até daqui a pouco E aí E aí E aí E aí Música Pessoal, eu entreguei nesse prédio aqui, tive duas entregas aqui, beleza? A primeira que vocês viram aí no time-lapse, a segunda eu não filmei não, porque eu descobri que eu tinha uma segunda depois que eu cheguei no carro, que eu terminei a primeira, entendeu? A primeira parada minha foi no sexto andar, tá? E a segunda foi no nono, só que a primeira parada que eu fiz no sexto não tinha visão pra Nova York. A que eu fui no nono, eu vou colocar a imagem pra vocês aí olhar, você tem na direita Jersey City, na esquerda Manhattan, e no fundo você tem a Verasano Bridge, que é uma ponte que liga New Jersey ali, né? Aí você entra em Staten Island, que é a parte de Nova York, e ela liga Staten Island direto com Brooklyn, pra você não precisar passar por dentro de Manhattan, beleza? Não sei se é a ponte estalhada mais longa que tem nos Estados Unidos, alguma coisa dela, é bem grande, cara. Eu acho que ela é maior que a Golden Gate, em extensão, tá? Eu vou pegar essa informação aí e vou jogar pra vocês. Seguinte, vamos lá pro próximo trabalho, pra gente não perder tempo. A princípio, o trabalho que são várias bolsas e a água não é prédio. Eu dei uma olhadinha aqui rapidinho, mas eu acho que, na verdade, as únicas entregas que eu tinha em prédio foram essas duas. Mas, espero, vamos lá. Agora a gente vai pra North Bergen, beleza? Então, continua acompanhando aí. Pessoal, acabei de entregar aqui, ó. Tem quatro apartamentos aqui, quatro portas. Aí eu vou perguntar pra vocês, quanto é que deve custar um apartamento aqui? Sabe por quê? Olha onde eu tô, pessoal. Segura aí que vai ventar, talvez o som fique meio ruim, mas... E aí? Quanto será que custa um apartamento aqui com essa vista? Vista de Manhattan. É, o Empire State Building. Tem esses prédios novos aqui, que são bem altos. Esse aqui é o da Park Avenue. Aquelas antenas ali, prédio da H&M. E o outro, eu não sei o que é. Enfim, pessoal, olha a vista. Cara, incrível, né? Incrível. Olha como é bonito aqui. E isso aqui, ó. Maré tá baixa. Tá um fedor aqui, que você já não faz ideia. Mas eu acho que é porque a maré tá baixa. E ficou sujeira ali. Eu já vim aqui várias vezes, e eu nunca senti cheiro ruim, não. Mas é só ali mesmo que tá o cheiro meio zoado. Enfim, era só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo. Não vou lá, porque a gente tá na pressa aí. Futuramente, quem sabe a gente não dá um rolê de bike aqui. Né? A gente vai daqui, vai até RoboC em volta, ou vai de RoboC até aqui em volta. Enfim, vamos... Vamos nos futuros aí, quem sabe a gente não passa aqui. Vamos lá pro próximo. Eu achei que era... Eu já ia pra... Pra North Bergen, mas era pra... Ainda tinha mais uma aqui em West New York. Enfim, agora sim a gente vai pra North Bergen. Vamos lá. Última entrega efetuada. Tamo aqui nessa rua aqui das Casas Tortas. Beleza? Vocês podem ver que as casas aqui são... São todas tortas, né? Enfim, não é brincadeira, pessoal. Tô numa ladeira. E é íngreme o negócio, hein? Caramba. Não sei se tá dando pra ver direito no vídeo, mas é bem íngreme, cara. Até medo de ficar com o carro parado aqui. Enfim, terminei o trabalho, pessoal. Vou comer alguma coisa. Porque são uma hora, eu tenho que esperar até duas horas pra terminar o trabalho, tá? Até duas horas eu não tenho como fazer nada. Então, como eu tenho uma hora de descanso e eu tô a 30 minutos lá da estação, eu vou parar pra comer alguma coisa. Beleza? Fica ligado aí, porque eu vou fazer mais um trabalho. Vou tentar, né? Pelo menos, como a estação é caminho pra minha casa, mais ou menos caminho, então eu vou lá, ficar mais umas meia hora lá e tentar pegar outro trabalho. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, paciência. Beleza, pessoal? Então, segura aí, que daqui a pouco a gente se fala de novo. É, galera, não tô com sorte hoje, não. Eu... Voltei aqui pra estação, já são três e pouca e nada. Apareceu uns trabalhos, mas só pra cinco horas, sabe? Aí eu não vou ficar até cinco, não. Vou pegar trânsito. Aí eu vou chegar em casa às sete, oito horas da noite e aí eu tenho que editar vídeo ainda e eu tenho que voltar pra voltar pra trabalhar amanhã. Porque, tipo assim, se eu chego em casa às oito horas da noite, é a hora que eu tenho que estar preparando pra ir dormir, entendeu? Porque eu levanto muito cedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra casa, não tenho que ter paciência, né? Mas eu tô tranquilo contra isso, beleza, pessoal? Eu vou pra casa, amanhã é um outro dia, né? E paciência. Paciência. Não tem muito o que falar. Paciência. Aí vocês veem que nem tudo são flores, né? A gente tem esses contratempos aí, mas ainda é um trabalho que compensa, né? Compensa bastante fazer. Mas às vezes a gente passa por uma dessas aí. Mas faz parte, pessoal. Eu vou pra casa agora, beleza? Aí quando eu chegar lá, a gente troca mais uma ideia. Amanhã tamo de novo na luta. Amanhã também tô sem trabalho. Mas amanhã eu vou tentar. Vou tentar fazer o mesmo esquema de hoje, entendeu? Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, a gente tem que ter paciência. Beleza? Caso a gente fala de novo aí. Bom, pessoal. Seguinte. São sete horas da noite. Cheguei em casa, deitei no sofá e apaguei, cara. Eu dormi até agora. Só levantei, tem mais ou menos aí uns 20 minutos. Fui tomar um banho. E vou fazer alguma coisa aqui pra comer. Editar esse vídeo e dormir de novo. Bom, hoje foi um dia, pessoal, que eu não fiz algo, assim, produtivo, tá? Foi um dia que o que eu ganhei foi o suficiente, entendeu? E pra mim o suficiente não é necessário. Eu não me sinto bem quando eu saio de casa pra trabalhar e eu, tipo assim, só fiz o suficiente. Porque pra mim, eu acho que eu tô perdendo tempo, sabe? Então, eu realmente gosto ali de fazer pelo menos três trabalhos, como a gente fez a semana passada inteira de três trabalhos e alguns dias a gente conseguiu fazer quatro. E hoje, o meu segundo trabalho, pelo horário, era o que era pra ser o terceiro já. Porque eu perdi três horas ali na estação. Enfim, roubou o quê, né? Tentando pegar trabalho e não consegui, cara. Porque é um negócio disputado. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. As minhas contas que eu faço aqui, tipo assim, pra que eu consiga sobreviver, né? Eu tenho que fazer pelo menos dois trabalhos desses por dia, tá? Pelo menos cinco vezes na semana e fazer dois trabalhos por dia é um dinheiro que eu consigo sobreviver tranquilamente. Sim, sem... Não vou ganhar dinheiro a mais, não vou fazer grandes coisas, não vou comprar nada pra mim, mas eu sobrevivo tranquilamente. Então, pra mim, é realmente muito importante fazer três trabalhos pra que eu sinta que eu tô tendo algum tipo de progressão, tá? E outra coisa, pessoal, é... Os bike vlogs que eu quero fazer não são simplesmente bike vlogs. Tem algumas coisas a mais aí que eu tô querendo fazer, mas eu não vou falar por enquanto, tá? Eu tô realmente correndo atrás de fazer isso. E... Assim, pessoal, vocês... Eu vejo muita gente mandando mensagem, falando sobre, eu só vou pedir pra vocês um pouco de paciência, porque nem condicionamento físico, nem nada, eu tô tendo. E... Eu vou ver se eu começo a treinar. Essa bike aí é da minha irmã. Beleza? Então, eu vou ver se eu já começo a dar uma treinada aí, até pra... A gente chegar na rua e já tá com um condicionamento legal, né? Se não, eu vou andar cinco minutos e eu vou ficar... Né? Ia ser muito feio. Então, foi mais ou menos ali agosto, setembro, foi quando... de 2019, foi quando eu parei de pedalar. Beleza? Então, tem um pouco mais de dois anos aí. E é isso, pessoal. Beleza? Me segue no Instagram, tranquilo? Batemos mil seguidores. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E vamos ver se até o final do ano a gente bate dois mil seguidores aqui no YouTube, beleza? A gente tá subindo aí uns... Mais ou menos aí uns cem inscritos por semana, mais ou menos. E... Logo, logo, eu acho que a gente consegue bater dois mil até o final do ano, beleza? Pessoal, um abraço pra todo mundo. Obrigado por comentar, obrigado por acompanharem, obrigado por mandarem muitas mensagens positivas, tá? É muito legal essas mensagens, vocês não fazem ideia, beleza? E eu respondo todo mundo, tranquilo? Enquanto dá. Beleza? Um abraço, pessoal. Até amanhã e valeu.